Mais um episódio de um podcast Mulheres News, onde eu trago notícias de mulheres pelo mundo todo dentro do portal e nos nossos bate-papos eu tenho entrevistado muitas mulheres. Aqui a gente está fazendo a nossa temporada em Orlando, gravando os conteúdos aqui no estúdio do Alaska Tech Store, um abraço especial para toda a equipe e já fica o convite para vocês começarem a nos seguir, a acompanharem o mulheresnews.com.br que é o portal, o Instagram Mulheres News e hoje a gente vai falar de um segmento, de uma empreendedora que trabalha num segmento que é o sonho de muita gente, a gente vai falar sobre sonhos, os sonhos de empreender nos Estados Unidos, eu tenho a alegria de receber aqui no Mulheres News a Cláudia Gilberte. Olha, é um grande prazer poder estar aqui no Mulheres News, porque nós mulheres além de gostarmos de falar, a gente todas tem um ladinho bem empreendedor. É verdade, e esse lado empreendedor é o que nos move com certeza, é o que me move, é assim que foi criado o Mulheres News com o desejo de contar histórias de mulheres em diversas partes do mundo. E nós nos conectamos através de uma amiga em comum, da Ziluca Margo, eu estava lá assistindo os bastidores dela e você estava gravando com ela, eu fiz o convite para você estar aqui. Nós estamos então em Orlando, mas a Cláudia hoje atua e mora em Boston. Mora em Boston, são 25 anos já nesse mundo, onde vim como todo o imigrante comum que veio aqui para cá. A única diferença é que eu vim com um passaporte, porque tem muita gente que vem sem passaporte, que são os imigrantes que nós sabemos que temos milhões aqui, né? E cheguei com essa esperança de um dia chegar onde eu cheguei. E cheguei, e quero chegar mais, não quero parar. Dá para ir longe. Hoje você mora em Boston, mas você veio para os Estados Unidos direto para Boston? Vim para os Estados Unidos direto para Boston. É uma coisa muito interessante. No Brasil, a gente era empresário, porque tem uma diferença de empreendedor para empresário. Sim. Nós éramos empresários e realmente a gente teve um desconforto, porque o Brasil tem muitas pessoas que existem uns desconfortos, né? Para a gente não falar outros nomes. E meu marido decidiu que o Brasil já tinha dado para ele, que ele estava com vontade de tentar outras coisas. Eu até brinquei, nossa, depois de uma vida tão boa que a gente tem aqui no Brasil, ir para os Estados Unidos, recomeçar tudo de novo. E só uma coisa que eu brinquei com ele e falei, amor, você pode até ir, eu vou. Uma coisa eu não admito, pegar nada na rua, porque existia uma época que você pegava televisão na rua, tudo se encontrava na rua. E a única coisa que eu falei para ele, a única coisa que eu não quero na vida é ter uma casa de qualquer jeito. Eu não quero pegar nada da rua e quero ter uma casa impecável. Isso foi uma definição. Eu vou. É, a única condição, trabalho de qualquer forma, porque para mim todo trabalho é trabalho. Não existe diferenças. Recomeço, vou trabalhar de dishwasher, vou limpar a casa, vou fazer o que precisar. Mas a condição, eu quero ter uma casa, uma casa organizada e não pegar nada na rua. E assim você começou. E hoje você já tem uma história, um império que você foi conquistando. É verdade. Hoje você atua com eventos. Hoje eu atuo com eventos. Mas de noivas é o foco principal. Olha, a minha paixão são as minhas noivas, mas o meu ramo é todos os tipos de eventos. Porque quando você começa a fazer casamentos, você não tem jeito de, depois que você atendeu a noiva, não atender a filhinha que vai nascer, o filhinho, e por aí vai, a filha que faz 15 anos. Aí eu me especializei em casamentos e 15 anos. Festa infantil veio ao longo por causa das noivas. Quem vai me procurar para fazer uma festa infantil quer uma festa mais personalizada, mais diferente ao nível de um casamento. Não de uma festa infantil com balãozinho. Não estou dizendo que isso está errada, mas quem vem me procurar para fazer uma festa infantil é uma festa mais elaborada, não é aquela festa mais simples que você mesmo pode montar. Porque eu sou daquelas pessoas que nós temos que comemorar de qualquer jeito. Que seja com bolinho, com balãozinho atrás da mesa, mas todas as datas são para ser comemoradas. Pois, afinal, é uma vitória. Cada ano que a gente comemora é uma vitória. Todo dia atrás do outro dia é vitória. Então, tudo para mim é festa. Tudo se resume em festa. E assim que você foi tomando a paixão de trabalhar com festas, Foi no seu gosto de estar sempre fazendo festas. Sempre. Você foi atendendo as noivas. E as suas noivas são americanas ou brasileiras? Tenho americanas, tenho brasileiras, tenho hispanas. Hoje o nosso leque é imenso. A gente trabalha em outras culturas também. Como eu tenho milhares de coisas interessantes nesse decorrer da minha vida, que dá um livro. E esse passo a passo de empreender, quando você entendeu que fazer festa era uma empresa, que você poderia trabalhar com isso. Você chegou a trabalhar em alguma outra empresa de festa, ou você falou, é a minha paixão, eu vou me dedicar nisso? É a minha. E foi muito interessante. Na minha trajetória, quando nós chegamos aqui, eu tinha que realmente trabalhar. E a minha primeira oportunidade de trabalho foi ser ajudante de uma senhora que tinha um esquédio de casas imensos. E limpava casas e escritórios. Para a minha primeira surpresa, o meu primeiro trabalho, eu tive que limpar um escritório que era exatamente igual o meu do Brasil. E eu, no Brasil, tinha a dona Ieda, tinha um monte de funcionário que me servia cafezinho, trazia suquinho, trazia toda hora, vinha me babar. Toda hora vinha com um dengozinho para mim. E eu gosto de dengos. Então, aí eu falei, gente, como que a vida é engraçada? O meu primeiro trabalho nos Estados Unidos, quando eu resolvo vir para cá, me colocam para limpar uma fábrica. E o meu primeiro, eu tinha que limpar o escritório do CEO, do dono da empresa. E depois do escritório, eu tinha que limpar o banheiro. Dos homens. Nunca tinha entrado num banheiro de homem, que tem aquele negócio assim. Nunca tinha visto aquilo na vida. Quando eu entrei naquilo, eu falei, meu pai, que desafio. Mas fiz. E começou. Tenho uma luva naquelas amarelas grandonas. E enfrentou o desafio. Saiu o banheiro, que no outro dia, a moça que eu trabalhava, me ligou e falou, Cláudia, eu tenho que te falar. Recebi um elogio, que nunca viram um banheiro tão meio limpo. Eu falei, nossa, eu quase morri. Porque tinha sujeira, homem, né? Tinha sujeira por tudo quanto é lado. Eu limpei aquilo tudo. Eu falava, gente, mas que coisa. A gente tem que botar um alvo aqui nesse banheiro para os homens. Porque eu tive que limpar tudo. E ela recebeu algum elogio, sabe? Mas era o que eu tinha me proposto a fazer. E eu sou dessas. Que tudo que eu me proponho a fazer, eu faço com excelência. Eu dou o meu melhor. Não me importa. Não importa o valor que você me pagou. Eu estou com você. Hoje eu estou aqui com você. Eu vou te dar o meu melhor. Eu não vou te dar a entregar mais ou menos. E assim fiz. E aí eu comecei a trabalhar com ela. Logo depois eu comprei um esquete de casa. Que isso aqui é muito comum. Só na realidade do americano, do brasileiro que mora aqui, eles têm uns esquete de casa. Que são casas que a gente limpa, né? Como a gente está falando para o mundo todo, deixa eu explicar. Então, logo depois eu comprei um... Eu trabalhava para ela e tive a oportunidade de comprar esse esquete de casa. E no ano seguinte, era aniversário de 15 anos da minha filha. E eu falei, olha, eu vou fazer o aniversário da minha filha. De todo ano. Claro que eu vou. E comecei a ir procurar um aniversário trazendo tudo do Brasil. Quando eu comecei, quando eu fui em uma loja aqui para poder ver como que eram as festas, eu falei, não. Não é nada disso que eu quero. Aí liguei para o Brasil, entrei em contato com a gente, eu quero toalha, eu quero capa de cadeira, eu quero flores, eu quero tudo que vem. Até, sabe aqueles bambus, aqueles galhinhos de bambus? Eu falei, gente, eu tenho que pensar em uma festa extremamente diferente de alguma coisa que possa vir do Brasil, que fique interessante, sem ser com custo tão absurdo, porque as flores naturais aqui, na época eu estava começando, não estava dentro do meu bolso, dentro da minha condição. Era um passo a mais para mim. Então, eu falei, não, eu vou descobrir o que eu consigo fazer dentro do meu orçamento que eu possa trazer do Brasil e montar essa festa. E assim fiz. Trouxe capa de cadeira, trouxe toalha de mesa, de citinho, até o chão, longa até o chão. Foi trazendo as coisas de lá. Foi trazendo tudo do Brasil e fiz a festa de 15 anos da minha filha. Lindíssima. Contratei um telão, fiz um vídeo, contratei um cara para fazer um vídeo igual a história dela desde que ela nasceu. Fiz como eu imaginava. E saí daquela festa com três pessoas que queriam outra festa igual. E assim começou. Tanta excelência. Começou com a festa da sua filha, olha. Começou com a festa da minha filha. E desde aquela festa, as pessoas me ligavam e falavam, eu não tenho o que fazer, eu só tenho, era a cor dela, era um pitch. Bem clarinho, num pitch forte, aquele bem suave. E eu falava, gente, eu não tenho, eu só tenho pitch. Ah, não tem problema. Gente, acho que eu fiz umas 12 festas no início, todas com as mesmas toalhas. Só mudava, porque eu sou muito criativa. Só mudava um acessório ou outro, que eu passava nessas lojas de Salvation Army e comprava um monte de coisa e aquilo virava coisas que todo mundo vinha. De onde saiu essa ideia? É a criação. É, e trabalhar com festa é criatividade. E empreender é isso. É entender, independente do segmento, é ir entendendo como que, com o que eu tenho de conhecimento, eu posso transmitir para as pessoas de uma forma mais criativa para se diferenciar. E acredito que isso que foi te trazendo um diferencial na sua região. Hoje você faz festas pelo mundo todo, não é só em Boston. Não, é. Hoje eu faço festa por todos os lugares. E é muito interessante que eu continuava fazendo as minhas festas e continuava com o meu trabalho, que era a minha empresa de limpeza de casas que eu também tinha. E, quando eu comprei essa empresa de casas, de limpar casas, eu trabalhava com a minha pessoa. Quando passou a ser minha empresa, eu pegava as casas e decorava as casas das mulheres. Então, elas apaixonavam. Eu pegava uma casa, toda a casa que eu peguei depois que eu comprei esse esquete que era minha, toda me indicava para a outra. De 12 casas, eu tinha 40 casas. Uau! Eu compramos 12. Em menos de seis meses, eu já tinha 40 casas. Já tinha duas pessoas me ajudando. E, naquele, minha trajetória de limpar a casa e as pessoas que trabalhavam comigo, eu ia passando umas coisas que eu achava essencial para elas. Isso fez muita diferença, porque toda casa que eu entrei, eu ganhei outra casa. porque eu entrava com respeito, eu entrava com a educação que, graças a Deus, eu tenho. Eu entrava olhando de outra forma e decorava. Decorava as almofadas, ia limpar o banheiro, olhava aquele armáriozinho de banheiro bagunçado, tirava tudo, limpava. Eu não conseguia entregar somente o que era natural fazer. Eu sempre fui entregando mais. E aí, eu sou extremamente cristã. e tudo na minha vida é primeiro aos pés do Senhor para depois eu caminhar. Primeiro eu vou orar, depois vai. E eu falava, Senhor, se isso for realmente da vontade do Senhor, que eu pare de limpar a casa e me dediquem ao meu novo trabalho, que era realmente o meu sonho, o Senhor vai prover que a Gilberto Decor, que é o nome da empresa, me dê rendimento suficiente igual a esse que eu tenho. Porque quem tem, quem trabalha com isso, ganha muito bem. Eu ganhava bem demais. Dava pra sair lá comprar joia todo dia. Me enchi de joia aqui. Comprava tudo cada dia, mas exagerado porque dava. Sim. Era engraçado. A gente terminava de limpar a casa, mas às vezes minha filha ia comigo, passava em uma joalheria, comprava uma joia, almoçava todo dia fora, porque era tranquilo. Graças a Deus, foi bem legal essa parte. E aí, coloquei aos pés do Senhor. Se realmente for pra Gilberto Decor continuar, o Senhor vai me dar um sustento que eu não preciso de limpar a casa. Porque não dá. A palavra de Deus diz que é impossível amar dois senhores ao mesmo tempo. É verdade. Ter os dois negócios é energia pra cada lado. Entendeu? Eu tinha que dedicar a minha energia praquilo que realmente era o meu alvo. E comecei. E aconteceu. Eu ganhava, eu tinha tantas festas que o valor de uma festa que eu fazia no final de semana ou duas cobria o que eu estava ganhando. e aí eu fui deixando. E as meninas que trabalhavam comigo, eu não vendi, eu deixei com elas as minhas casas. Então, elas continuavam limpar. Até hoje, eu nunca vendia, elas continuam limpando as minhas casas. Mas, eu sempre disse, o dia que eu precisar, eu volto. Mas, graças a Deus, o Senhor nunca me permitiu eu precisar de voltar. Porque, se precisar, eu vou fazer de novo. Cada festa te indica pra outra festa e assim vai continuando. E aí, me criou uma cartela de cliente, uma cartela de amizades. Porque, quem passa na Jué Decor hoje não é só meu cliente. Virou meu amigo, virou parte. Onde brinco que virou uma família Jué Decor, sabe? Porque, realmente, é assim. Hoje, se eu pegar meu celular, você vai rir. Porque, a noiva que eu fiz o casamento dela, já fiz o aniversário do filhinho, me mandou, titi, olha como eu estou lindo. Me mandam mensagens. Eu acompanho a vida dos filhos. E assim, as festas vão seguindo, vão acompanhando a tua trajetória também. Agora, gente, trazendo pro papel que você já me contou um pouco nos bastidores, que você tem muitos seguidores, muitas seguidoras que são do Brasil. Elas acabam te assistindo, seguindo você, porque elas também querem ter a excelência e a qualidade que você entrega aqui. Elas querem entregar no Brasil. Interessante. É verdade. Eu tenho muitas seguidoras do Brasil. E aí, comecei, nessa história de fazer festa, festa, não quer ser pra você fazer uma festa em que você possa falar, nossa, essa festa é linda. Ela é um elo, né? Ela começa do primeiro pontinho, do primeiro convidado que você convidou, da hora que ele chegou. Aliás, na hora que a primeira pessoa que vai trabalhar chega, a última que limpa. é uma corrente que ela tem que estar muito ligada, porque senão vai quebrar e vai dar errado. E isso eu sempre tive muita atenção nos elos que a gente tinha que fazer. Então, eu sempre digo para as pessoas que não adianta você idealizar a festa linda, mas não estar com as pessoas certas. Não vai acontecer, entendeu? E aí, nos meus stories, na minha vida da Gilberta Ecor, eu falo muito disso. E senti a necessidade das pessoas entenderem um pouquinho mais, até da pessoa que está te recebendo, se ela não tiver educação, na hora que te recebe na porta, a festa já começou errada. Não é verdade? Você, quando chega na festa, a primeira impressão que você coloca a pessoa que está te recebendo ali para te falar o nome, se não tiver de acordo, vai tudo por água abaixo. e esse foi o meu esmero, em todos os mínimos detalhes. É, isso faz toda a diferença. E não vale só para a festa de casamento. Vale para a vida. É. Inclusive, você dá treinamentos, dá palestras pelo mundo todo, falando sobre etiqueta, não é necessariamente sobre festa. Não. É etiqueta que pode ser dentro de uma festa, mas etiqueta para o dia a dia, para a pessoa conseguir ter um melhor posicionamento, ganhando a autoridade. É, exatamente é isso que eu tenho me dedicado, porque, no decorrer desses anos de vinte e tantos anos trabalhando com gente, hoje eu tenho o privilégio de ter muitas noivas minhas que ocupam um espaço lindíssimo. Sabe? Ocupam o espaço de a gente falar, nossa, que lindo ver isso, são donas de grandes empresas, donas de grandes companhias. Sabe? São, é lindo. Então, eu me sinto, assim, um pouco obrigada a dividir com todo mundo o que eu tenho. E quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Isso é uma energia boa de troca, né? Então, aí eu me dediquei, tenho me dedicado, dia após dia, a estar mentorando algumas pessoas. eu tenho algumas mentoradas já que eu trabalho offline sem ninguém saber, porque às vezes o meu trabalho é escondidinho, ninguém precisa de saber, entendeu? E eu faço isso muito, porque tantas pessoas chegam no seu alvo. Por exemplo, o alvo de uma determinada pessoa, nossa, eu quero chegar, vamos falar de festa, quero chegar em uma festa mais top que existe na minha cidade. Chegou, como ela vai se portar lá? O que ela vai fazer lá? Entendeu? E, querendo ou não, o mundo são das oportunidades. E você tem que estar preparada para entrar e sair de qualquer lugar. É, isso é verdade. O que você falou das oportunidades é a mesma oportunidade que pode ser construída aqui nos Estados Unidos, aqui onde a gente está gravando em Orlando, é a mesma oportunidade que pode ser construída no Brasil. Talvez a mesma idêntica, não, mas você é a mesma pessoa, independente do lugar que você esteja, são os seus valores. Com todos. É quem você é e o jeito que você se posiciona, até mesmo, como você falou, Tessa, mesmo no primeiro contato, tem muita gente que quer logo fazer e desesperado para fazer um negócio e o negócio não sai já por conta disso. Não vai, não vai. Isso faz parte da etiqueta. Total. Olha, eu me lembro, a gente às vezes fica pensando assim que os antigos têm umas coisas, né? Mas está tudo, está assim, certíssimo o que eles falam. A minha avó falava, tem roupa que você vai brincar e tem roupa que você vai à missa. Uma coisa boba. E é verdade. Você tem que saber onde é a hora de você brincar ou é a hora de você sair ou é que você vai à missa também. Entendeu? A missa, onde foi, minha avó falava missa porque eu era cristã. Então, sabe? E outra coisa, a primeira impressão sempre foi a que fica. Todo mundo pode dizer o que for, mas você vai ter, a sua impressão você deixou no primeiro olhar. Você vai ter um trabalho para poder descodificar aquilo tudo que você passou e por que você não vai aprender? É. Por que você já não vai aprender? O que dá para trazer de dica para quem quer começar a fazer conexões? Eu falo muito sobre network, sobre como você construir conexões melhorando a sua comunicação. Então, muito mais do que você fala que sai da sua boca é como você se comunica com o seu corpo, a linguagem não verbal. E a etiqueta é isso, a linguagem não verbal. Como que é interessante a gente já trazer uma dica principal? A pessoa quer fazer contatos. O que você acredita que é importante nesse primeiro momento? Cheguei em um evento, quero me aproximar de um grupo que está conversando, como é que eu consigo interagir com ele? Você pode trazer uma dica para nós? Olha, perfeito. Gente, uma dica, tem coisa mais desagradável, que você está em um casamento, a pessoa te aborda do lado e fala, nossa, eu sou dona da Brasil Foyuda, Brasil não sei o que, da Brasil não sei o que lá. Você perguntou? Boa! Você perguntou? Se apresente, eu sou Cláudia Juberti. Prazer estar aqui, que beleza te conhecer. Comece uma conversa informal. Não fale o que você é. Não diga. A pessoa, no todo vai acontecer. As pessoas vão chegar lá. Mas é muito desagradável isso. em cada lugar tem a hora certa pra você falar. Quando você está num evento de network, abuse. Conte tudo o que você faz que ali é o lugar. Ou você vai a um casamento, você vai a um aniversário de 15 anos, você vai a um chá da tarde, você vai encontrar com pessoas. Tudo tem um local certo, não é verdade? É verdade. Olha, essa dica já é importante porque bem o que você falou, tem muita gente que é só falar o que faz o que faz e acaba naquele tempo que tem, acaba não deixando a outra pessoa falar sobre ela. e você perdeu a oportunidade. Às vezes você está com uma pessoa que você precisava de ter, você não deu tempo dela te explicar quem ela é. De tanto que você está indo com tanta sede ao pote. É, um cuidado que tem que ter. E, quando a gente fala de fazer eventos, fazer festas, é a mesma coisa. As pessoas querem encher eventos, querem encher as festas, querem colocar bastante gente. Mas tem que cuidar dos pequenos detalhes. Não adianta. Um evento, para ser um evento de sucesso, ele tem que começar desde a primeira pessoa que entregou a primeira linha do evento para ir até o final. Não é verdade? Tem alguma curiosidade que você pode trazer para a gente de eventos que você já fez? Por exemplo, eventos mais corporativos, que as pessoas querem fazer mais conexões. Alguma coisa que você, alguma coisa que a pessoa pediu que era diferente do que você já está acostumado? Por exemplo, se é de outra região ou até mesmo os eventos americanos que eu, por exemplo, raramente eu participo de eventos americanos. Então, tem coisas que são bem diferentes dos eventos do Brasil? Tem. Engraçado. Eu, a minha empresa, a Gilberto Decor, está localizada em Boston, numa rua bem conhecida, numa rua que é bem, é na Rota 9, em frente da minha, do meu estado estabelecido, do meu escritório, onde eu tenho minhas limusines, tem o Centro de Inteligência dos Estados Unidos, onde é construído embaixo da terra, se acontecer alguma coisa, ali é onde vão os presidentes, os governadores, que é um espaço grandão que chama Enfa, que é o Centro de Inteligência dos Estados Unidos, que é dez andares abaixo da terra. E sempre passa helicópteros, helicópteros que chegam e deixam os presidentes ali. Determinado ano, tem uns seis anos isso, o dono de uma rádio me convidou para ir para a posse do governador, que tinha escolhido, eles são donos da rádio, ela era, dona não, ela era responsável por essa parte. E ela poderia convidar cinco brasileiros para ir a esse evento. E um deles, ela me chamou para ir. E por indicação do governador que era o eleito. Mas por quê? Como eu trabalho com limousine, eu tenho uma empresa de decoração e de limousine, limousine não é um carrinho, né? Então, quando você para dez limousines, você ocupa um espaço que é satisfatório, né? E todos têm. Eu tenho o nome da Gilberte Decor, claro, eu faço um marketing bonitinho. E ele já conhecia a Gilberte Decor. E ele deu o nome da minha empresa para ser convidada. Aí me liga, a pessoa, e me liga lá do governo do estado, do governo, do, quem estava organizando a festa do estado. Me convidando, eu falei, nossa, mas eu convidada para uma festa de posse do governador, o que é isso? Me estranhei. Aí a dona da rádio, dona não, a responsável da rádio me liga e fala, é, Claudinha, você realmente está entre a lista. Eu falei, nossa, eu me sinto extremamente honrada. Claro que eu vou. Tá, claro que eu vou. Depois que eu respondi que eu ia, eu ia, ia pagar mil e quinhentos dólares para poder ir à festa. Eu só não era convidada. Eu tinha que pagar para ir a esta festa. coisa que na nossa cultura, poxa, isso não é natural, né? Mil e quinhentos dólares para estar na festa. Para estar na festa. E não para por aí. Não para por aí. Aí quando você chega na festa, bom, fui convidada, você não vai dizer, ah, não vou, né? Se não tivesse dinheiro, a gente botava até no cartão de crédito, né? Mas não foi o caso, graças a Deus. Mas como você vai dizer que não? Pois aí, vou à festa. Chego à festa lá, quando chego lá, aí eu estava com o dono da rádio, estava lá o Alex e estava com ele. E quando você entra na festa, tinha três opções de lugares que você podia ficar na festa. E eu falei, meu Deus, como funciona isso aqui? Aí eu virei para o Alex e falei, não, Alex, eu vou ficar aonde que me colocaram o convite. Não, você vai para o último salão. Ok. O último salão custava mais três mil dólares. Uau, já lá na festa, se você, você poderia escolher qual salão, o que você tinha comprado à entrada, tinha um salão específico? Tinha. Se quisesse fazer o upgrade, iria para outro. E por azar meu, eu estava com um dono da rádio, que para ele não era diferença nenhuma onde ele estava. Eu acabei tendo que ir para o último, mas pagando para isso. Três mil dólares para estar no outro salão? Isso é muito comum, porque aqui todo mundo sabe, e tanto é que a bebida aqui nos Estados Unidos não faz parte da conta, ninguém paga a bebida para ninguém. Como no Brasil, todas as festas é tudo, você convidou, você paga tudo. Aqui nos Estados Unidos não existe essa cultura. O bar é pago por cada um. Então, tem muita cultura. Por exemplo, eu faço casamento na Itália, eu fui à Itália, fui fazer um casamento, retornei à Itália para ver todos os contatos, para saber qual é o diferencial para eu fazer um wedding destination na Itália, porque eu não posso pegar o meu cliente e surpreendê-lo, porque a responsabilidade é minha, ninguém é obrigado a saber nada, mas eu, como profissional, sou obrigada a dar todas as direções. Já pensou, vou para a Itália trazendo um grupo do Brasil, um grupo dos Estados Unidos levando para a Itália, levando para a Grécia, levando para N lugares e chega lá e eu trago surpresas. Então, essa é a minha função. Então, isso é muito importante. Então, cada cultura, cada local tem uma norma diferente. Olha só que interessante. Será que daria certo nisso no Brasil? Nossa, será? Eu acredito que não. as pessoas chegarem e terem a surpresa de, olha, aqui tem esse espaço. Lá a gente tem os eventos, eu também, inclusive, faço eventos, mas as pessoas, quando compram o evento, elas já compram, ou vão comprar a área VIP ou vão comprar a área normal para assistir uma palestra. Durante o evento, se a pessoa quer sair dessa área normal para ir para o VIP, ela faz o upgrade e paga a diferença. Só que ela já comprou antecipado, sabendo que ela, assim, não era uma surpresa chegar na festa e ser assim. Muito interessante, de conhecer um pouquinho. É, mas o interessante é que, realmente, eu não sabia que isso poderia acontecer. Eu me senti extremamente honrada pelo convite e era um convite. Por isso que é interessante, a gente tem que aprender sobre a cultura de cada local. É, cada local é importante. Cada local tem... Muito legal conhecer um pouco da sua história, da sua trajetória aqui nos Estados Unidos. Você que já é referência na área de festas no mundo todo. Muitas pessoas contratam para as festas, mas muitas pessoas querem a sua mentoria para você ensinar como, então, surpreender as pessoas em diversos tipos de eventos, principalmente na parte de casamentos. Prazer ter você aqui. Muito obrigada. Foi muito gostoso estar com você. Esse assunto nosso rende muito, né? É verdade. É um tema que é... É um tema que eu, particularmente, gosto bastante. Com certeza, cativa as pessoas de ouvir, porque é um aprendizado. A gente entender um pouco mais da cultura, mas se inspirar em mulheres como você, que já são empreendedoras aqui, já tem sucesso. Eu, por exemplo, que estou nessa caminhada de crescimento na área da comunicação e na área de eventos. Cada detalhe, até algumas coisas que você trouxe aqui, é um aprendizado para levar para o que a gente pode trazer de diferente e trazer esse posicionamento dentro de eventos. Muito obrigada. E é muito gostoso você poder ajudar as mulheres qual é o seu posicionamento. Porque, realmente, a gente vai no supermercado, a gente encontra um monte de marcas, né? Qual será que é a sua marca? Como você expressa a sua marca? Nós somos a nossa marca pessoal. É verdade. Não é verdade. Primeira chegada, primeira marca, como você falou. Não é? Gratidão. Coloca para a gente, fala aqui para quem está nos assistindo, nos ouvindo, a sua rede social. Olha, a minha rede social da minha empresa, para vocês verem a minha empresa, é Gilberte Decor. Estou no Instagram, Facebook, nas redes sociais e a minha pessoal, que é a minha mentoria, meu palestrante por vários lugares, é Cláudia Gilberte. Muito bem. Cláudia aqui com a gente, muito obrigada. Eu quero agradecer a vocês que estão nos assistindo. Entrem no nosso portal arroba mulheresnews.com.br É só você pegar o seu celular e entrar. Quero fazer um agradecimento especial a toda a equipe aqui da Alaska Tech Store, onde a gente está gravando essa temporada de podcasts aqui em Orlando. Gratidão por essa parceria. Fico convite para vocês conhecerem a Alaska Tech Store e nos seguirem no Instagram, conferindo tudo o que acontece dentro do Mulheres News e você pode ser colunista do Mulheres News. É só entrar em contato com a gente e até o próximo episódio. Muito obrigada. Tchau, tchau.